É engraçado, às vezes a gente sente, fica pensando que tá sendo amado, está amando E que controla tudo que a vida poderia oferecer Em cima disso a gente constrói os nossos sonhos, os nossos castelos E cria um mundo de encanto onde tudo é belo, tudo é belo Até que a mulher que a gente ama vacila e põe tudo a perder Vacila e põe tudo a perder E dê motivo pra ir embora Estou vendo a hora de te perder E dê motivo Vai ser agora Estou indo embora O que fazer? Estou indo embora Não faz sentido Ficar contigo Melhor assim E é nessa hora Que o homem chora A dor é forte Demais pra mim Já que você quis assim Tudo bem Fazer o que? Cada um do seu lado Vida é isso mesmo Não pense diferente A vida é isso mesmo Eu vou procurar e sei que vou encontrar Alguém melhor Que me faça feliz Nesse novo caminho Nesse novo entanto Não faz sentido Ficar assim Melhor ficar desse jeito Melhor assim Melhor assim E meu motivo Foi jogo sujo E agora eu fujo Pra não sofrer Fui teu amigo Te dei o mundo Você foi fundo Quis me perder Agora é tarde Não tem mais jeito O teu defeito Não tem perdão Eu vou a luta Que a vida é curta Não vale a pena Sofrer em vão Pode crer Você foi fundo A perder Não podia me fazer O que fez E por mais que você Tente negar Me dê motivo Pode crer Eu vou sair por aí E mostrar que posso Ser bem feliz Encontrar alguém Que saiba me dar Dá motivo Pode crer Você foi fundo Faz tudo A perder O que você O que você Tente negar Me dê motivo Pode crer Eu vou sair E mostrar que posso Ser bem feliz Encontrar alguém Que saiba me dar Me dê motivo Pode crer Você foi fundo Faz tudo Eu vou perder Não podia E não fugia Não gosto Que você Tente negar Me dê motivo Pode crer Eu vou sair Vou sair por aí E mostrar que posso Alguém que saiba me dar Me dá motivo Eu vou sair por aí Me dê motivo Eu vou sair por aí Me dê motivo Eu vou ir